Chegou rachando a Erika, segunda arbitragem sem falta, Luana, bola na intermediária, a enfriada feita, o passe da Helena é bom, Keké limpou, bateu fã! O passe é bom, recebe a Helena, deixou de calcanhar, chegou o Tatá, defesa afasta, afasta sua parcial, de novo o Tatá, Keké se manda pelo meio, a bola é aberta na esquerda, Bárbara recebe, ajeitou, cortou bem, bateu, gol! O toque, Paulinha recebe pela ponta direita, está sozinha contra duas adversárias, leva para a linha de fundo, busca um espaço, passou bem, lindo o toque, Emily manda no meio, chute, para fora! Bem demais a Caroline, sobra com a Mariana Cristina, tentou o lançamento, a bola passa, a Lene com ela, tenta ajeitar, leva pela direita, está dentro da área, foi para o chão e é pênalti! Penalidade máxima para o Talbaté, e aí meta, Yolanda na cobrança, Yolanda pega bastante distância, está autorizada a goleira do Talbaté, Yolanda na perna direita, bateu! GOOOOOOOL! Bárbara, tem pressão da Larice, Bárbara passa, bem demais, consegue uma meia-lua, lançamento, é para a velocidade da Keké, dá no mano a mano, limpou bem, levou para o meio, pode pintar o terceiro, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! GOOOOOOOL! 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 Kaká vai se mandando, Aline pisa, cadencia, toca no meio, a bola é boa, com ela Tabata Vieira, consegue um corte, consegue mais um, Bárbara bateu, defendeu Lohana! Lohana hoje correu bastante, a Tata durante toda a competição fez isso. O toque errado, a sobra é com Aline, fez o passe, Bárbara com a bola de volei, o não! Do 3B que precisam do gol Vão tentar ir para cima Então é o momento de elas ainda terem a tranquilidade E a calma nas suas jogadas E também é um mesmo assunto que bate Nas atletas do Taubatec Que sabem que o tempo está passando E agora vai ficar com um a menos Será que ela esqueceu que a Mariana Cristina já tem? Não Mariana Cristina reclamou da falta marcada Recebeu Obrigado